Bom dia, pessoal! Passando por aqui para mais um resumo da ópera nesta terça-feira. Notícia muito boa, hein? O FMI ontem melhorou muito a projeção do nosso PIB, que estava aí projetada por uma queda de 9,1%, e eles reavaliarem agora também no 5,8%, uma melhora muito significativa, dando espaço até para o governo fazer alguma ajuda mais na área social e na área também de saúde, se for o caso, tá? Então aumentou um pouco o espaço aí de manobra para o governo. Outra coisa boa foi o Maia Couguedes, hein? Fizeram um jantorzinho ontem, o que também é muito bom aí para o momento atual que nós estamos aí. Quer dizer que as coisas vêm se acomodando essa semana, do estrago que fizeram aí dos anúncios da semana passada e que ajudou o nosso índice a ter uma queda significativa. Ontem o índice subiu bem por conta da recuperação do Trump e do aumento de petróleo, subiu 7% ontem e hoje vem subindo também o petróleo, que é um ótimo sinal também, perto de 1,60%, tanto o Brent como o WTI. E os futuros dos Estados Unidos estável, S&P praticamente zero, o Dow futuro 0,24% de alta e o Nasdaq um pouquinho em queda, 0,21%. E no calendário econômico tem ele, hein? Tem Powell 11 às 11h40, a gente tem que estar ligado nisso, tá bom? Bons negócios, pessoal! Balança, mercado balança!